E olha, a construção da terceira faixa da rodovia Washington Luiz entre Rio Preto e Mirassol parece, meu amigo, estar bem longe de ser realizada. Um recurso do Governo do Estado contra a ação proposta pelo Ministério Público diz que para a obra sair do papel vai ser preciso cobrar do motorista. O aumento do pedágio pode acontecer. O recurso do Governo do Estado sobre a construção da terceira faixa da rodovia Washington Luiz foi apresentado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O texto afirma que a obra vai ter reflexo, sim, no bolso do motorista com reajuste da tarifa de pedágio. Posicionamento contrário ao do Governador Geraldo Alckmin em recente visita à região, que disse que a construção da terceira faixa entre Rio Preto e Mirassol não impactaria no valor da tarifa. O Ministério Público de Rio Preto entrou com a ação pedindo a faixa adicional em 16 quilômetros da pista. Caso o recurso do Estado seja julgado improcedente, a realização da obra custaria cerca de R$ 350 milhões, investimento não previsto em contrato com a concessionária que administra a rodovia. Por isso, a necessidade de reajuste da tarifa. O recurso ainda será analisado pelo Tribunal de Justiça. O Aliar Tesp informou em nota que aguarda o fim do processo judicial para se pronunciar sobre o assunto. Nós entramos em contato também com a assessoria do Governo do Estado, mas até o momento não tivemos uma resposta sobre toda essa polêmica.